salve galerinha todo mundo tranquilo hoje eu vou instalar para vocês o Open Media Vault configurar algumas coisas nele vou fazer uma série de vídeos esse primeiro vídeo vai ser só instalação do Open Media Vault porque quando você for no Raspberry de cara ele já vem com um problema ele já dá um pauzinho então a gente vai gastar um tempo um pouco maior que o normal para configurar e deixar ele funcionar vamos dizer assim deixar ele pronto para ser configurado e usado depois disso nós vamos fazer uma série de vídeos eu vou fazer o que primeiro um transmission que é um torrente remoto é uma máquina que você vai ter só para baixar torrentes tá depois disso depois disso eu vou fazer um NAS o servidor NAS que é para você fazer backup como se fosse um Dropbox da vida né quando chegar na sua casa tá só dentro da sua casa ou seja vai ser um servidor de backup para vocês e por fim eu vou fazer um Media Server tá a diferença do Media Server para o Media Center é o Media Center você vai tem uma caixinha ali coloca suas mídias acessa ele usa o Netflix ou o que você quiser dali o Media Server ele vai fazer o contrário ele vai ele vai te prover tudo isso tá então você vai deixar ali essa máquina esse negócio ligado nessa máquina ligada e ele vai colocar seus arquivos de vídeo foto que você quiser ali dentro e de qualquer celular tablet ou computador você pode acessar é esse servidor seu né é usando um programinha no caso de celulares ou usando o próprio navegador no caso de computador como se fosse um Netflix próprio seu tá então servidor de mídia beleza melhor coisa que a gente tem que fazer entrar nesse site vou deixar na descrição o link para vocês também pode tudo que é necessário e também dos vídeos subsequentes de cada uma das configurações e vamos entrar aqui no Open Media Vault que é o que a gente vai usar vem na aba download vem aqui tá vendo aqui ó as imagens vão estar aqui clica nesse here e aqui no nosso caso queremos o Raspberry Pi vamos vir aqui em Raspberry Pi é bom aqui nós temos o que o a imagem que nós queremos vai clicar aqui vai fazer o download dela eu já tenho o download pronto tá vai abrir o Etcher o Etcher funciona tanto para Linux o Windows então eu tô gostando de usar ele por causa disso a gente tem uma versatilidade aí porque eu tô usando o Linux aqui mas o Windows é idêntico abre o Etcher quando você abrir o Etcher vai clicar aqui em selecionar imagem vai abrir a caixinha para você achar a imagem que você quer vou pôr o Open Media Vault aqui aqui no cartão ele já tá no meu cartão de memória que já tá no computador e vou clicar em flash tá essa caixinha que não aparece no Windows só no Linux enquanto tá fazendo flash aqui vamos para as considerações primeira coisa também no flash já vou tirar aqui vou colocar direto o Raspberry Pi já vou ligar aí a primeira vez se você quer usar Wi-Fi é eu não vou focar esse vídeo porque acontece o seguinte para você fazer esse tipo de coisa é é bom né é ideal que você use a rede cabeada por quê porque o Raspberry tem porta gigabit então você vai ter uma taxa de transferência uma velocidade é taxa de transferência muito maior tá é por Wi-Fi isso aí pode pesar bastante você pode ser bem complicado tá pode diminuir drasticamente sua velocidade então não vou focar nisso aí não por enquanto é então a primeira vez que você ligar ele é bom tá ligado já na na rede cabeada e a primeira vez você vai ter que ligar no monitor e vai ter que ligar o mouse e o teclado nele também aliás só um teclado não precisa de mouse não porque para resolver aquele probleminha aquele pau que eu citei e logo logo vou mostrar para vocês qual é o pau tá é depois que você fez essa configuração seja pode tirar ele para deixar só no cabo ou seja ele vai funcionar somente com cabo de rede alimentação mais nada é certo essa primeira vez tá é você fazer um reboot então quando fizer um reboot já pode desligar tudo que tiver ligado essa eu vou explicar isso na 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 parte certo estou falando que é necessário a primeira vez tá outras coisas é obviamente se você quer colocar muitos arquivos de vídeo você vai precisar ou no caso o transmissão para torrent é necessário não mas é bom é interessante né é melhor que você tem um HD externo uma pendrive ou algo do gênero porque senão você vai ter que estar salvando um cartão SD aí você vai precisar de um cartão SD bastante grande a imagem tá aqui ela tem três giga teoricamente funcionaria no cartão SD de quatro eu aconselho oito para deixar um espaço sobrando aí porque a gente vai usar alguns plugins e coisa e tal e ele tem swap enfim eu aconselho pelo menos o outro giga então por isso que eu tô falando no HD é porque senão você vai ter que pôr um cartão SD muito grande e eu não acho tão interessante esse esse setup aí não é bom com relação a leitura do cartão SD do HD ou da pendrive vai ser minha velocidade não vai não acho que vai mudar muita coisa tá no cartão ou tá no USB 2.0 mas é o que a gente tem para trabalhar dentro do Raspberry Pi hoje tá bom eu já vou agora cortar o vídeo vou esperar terminar isso aqui já vou tirar esse cartão vou colocar aí dentro do Raspberry já vou ligar e já volto lá com a tela do Raspberry Pi ligando a primeira vez para vocês verem o que acontece para a gente corrigir o erro se vocês não sabem montar o Raspberry Raspberry Pi eu vou ligar também na descrição os vídeos de montagem é alguns outros vídeos básicos do Raspberry Pi alguns outros projetos do canal então até daqui a pouquinho bom então vamos ligar o update da primeira vez o problema tá aqui para a gente poder resolver a primeira vez rapidinho tá a primeira mensagem mostrou ali que já deu um fail de segunda também mas isso não é importante você pode deixar passar tranquilo E, bom, agora, pessoal, a gente tem que fazer o login, tá? Para falar a verdade, espera mais um pouco. Bom, pessoal, terminou aqui, como eu tinha editado algumas coisinhas, achando que tinha terminado já, ele estava meio parado, tá? Vou dar uns enters aqui, comecei com vocês também, façam a mesma coisa, vou dar uns enters ali, até aparecer login incorrect, né? Login incorrect, Raspberry Pi Login. O nosso usuário vai ser o root e a nossa senha OpenMediaVault, tá? Assim que a gente fizer o login pela primeira vez, e isso só vai acontecer a primeira vez, eles vão pedir para a gente trocar a senha. Então, agora, eles pedem a mesma senha, OpenMediaVault, e a senha nova. Vou parar. Pode acontecer de reiniciar, sim, viu, pessoal? Eu não sei por que que iniciou, não deveria tanto, mas o que eles dizem é o seguinte, foi bom ter acontecido isso desse jeito, para vocês verem, não vou cortar na edição, porque é o seguinte, agora sim deu certo. A primeira vez que ele está ligando, ele está se instalando ainda, tá? E eu tinha me esquecido disso aí, já comecei a gravar, achando que ia dar tudo certo, e tal. Então, o que acontece? É, espero ele reiniciar, como vocês viram aí, e agora sim, que reiniciou a primeira vez, porque agora vocês podem ver aí, ó, que mostrou um IP, mostrou uma introduçãozinha diferenciada, né? Isso aí é do OpenMediaVault. Essa parte, teoricamente, está certa. Mas vamos lá, login de novo, está pedindo um login ali, vou pôr o root, o password OpenMediaVault, e vai pedir de novo ele, para poder trocar essa senha, e agora a senha nova que nós queremos. Tem que ser maior do password, como eu estou fazendo essa conta com vocês, depois eu entrei pequeno e ele não aceitou. Bom, Tayo, agora o que a gente tem que fazer é o seguinte, o que está acontecendo, eu vou comentar agora o que eu estou fazendo para vocês, para vocês entenderem o que a gente está fazendo aqui. Teoricamente, tudo que se faz no OpenMediaVault, você faz pelo navegador, né? Pelo Chrome, pelo Firefox, qualquer browser que você quiser. Só que quando a gente focar no Raspberry Pi, ele não vai funcionar. Ele não vai abrir o navegador. Aquele IP que está ali, vocês podem ver pela tela, todas as maneiras de descobrir ele, eu vou mostrar no computador como descobrir o IP também, por mais que a gente já saiba, já está vendo ali, tá? E o problema é que ele, algum problema no DHCP aí, coisa e tal, ele não está conectando de verdade, ele não está conectando corretamente, tá? Eu não sei ao certo o que é, eu só sei qual é o problema e como resolver. Então, bom, a gente tem que resolver esse problema. Como é que a gente vai resolver esse problema? Nós temos um comand chamado OMV-first, opa, vou teclarar errado aqui, traço, first age. Antes disso, eu vou fazer isso para vocês também. Se o teclado estiver errado, como o meu está, vamos corrigir o teclado de uma vez, para no futuro não ter problema. Ele vai estar, você vai abrir o nano, é TC, defaults e keyboard, tá? É um arquivozinho, como eu estou com root, não precisa de subs. E vai vir aqui em XKB layout e vai trocar aqui. No meu caso, eu vou pôr ES porque eu quero um teclado espanhol. No caso de vocês, se for, por exemplo, um brasileiro da BNT2, foi BR. Tudo minúsculo, entre as aspas ali. Ctrl X para sair, Y para salvar e entre. Pronto. Só que só vai ter efeito depois que nós iniciarmos o aspecto, tá? Então, por enquanto, não tem problema. Vamos lá para o que a gente tem que fazer. OMV-first, opa, de novo o traço aqui, já está vendo? First age. Vamos abrir esse comandinho aqui. A gente vai primeiro nessa primeira opção, Configure Network Interface, tá? Vamos escolher a interface que tem. É essa aí mesmo. Você quer usar o servidor da HCP? Sim, exatamente. HCP v4. Configurar IPv6? Não, não é necessário, pessoal. Vocês querem ativar o WL, o Wacom LAN, que é acordar pela rede? Quer dizer o quê? Se ele estiver desligado, você pode mandar ele ligar remotamente? Bom, vamos pôr sim. Porque eu, sinceramente, quando eu for configurar o NAT, eu quero que ele fique desligado e só liga quando eu mandar ligado. Por exemplo, se eu quiser chegar em casa para economizar energia, né? Eu chego em casa, mando ele ligar, faço o backup e desligo ele também. Não só a energia, como segurança, né? Não deixe-se ligar voltando as minhas 4 horas. E etc e tal. Bom, terminamos aqui. Vamos de novo. Vou dar aqui o comando. Você aperta para cima, tá? E Configure Web Control Panel, tá? Aqui está a porta. Se vocês quiserem mudar, pode mudar. Eu aconselho deixando a padrão 80, que é a padrão de todas as portas HTTP. Quase que não saia. Vou dar um OK aqui e pronto. Esse comando aqui não é nem para mudar nada. Eu acho que ele tem que ser feito para reconfigurar isso aí. No finalzinho ali, ele mostrou para a gente o nosso IP, beleza? Eu não sei se agora já está, já dá para conectar, mas é aconselhável fazer um reboot também. Depois desse reboot, nós vamos esperar ele ligar mais uma vez. Eu vou cortar o vídeo para esperar ele fazer o reboot. E nós vamos fazer um update aqui antes de mexer com tudo também. Já vamos aproveitar que a gente já está aqui. Vamos fazer um update manual aqui, melhor. E já trabalhar com ele depois desse update pronto. Bom, terminou de iniciar aqui. Eu vou fazer o login de novo. Agora nós já estamos tendo a ser uma trocada, né? Porque a gente escolheu. O que a gente vai fazer aqui nada mais é do que? APT... Deixa eu dar um enter para vocês verem melhor. Porque a primeira vez dá meio que um pausinho ali. Não aparece nada, tá? Tá aí. APT get update e upgrade. Eu vou deixar os dois juntos assim. Porque aí ele me dá trabalho para redigitar. A gente tem colocado o menos Y para poder já ficar automático. E tem que apertar sim quando começar o upgrade. Mas bom, pessoal. Se ele perguntar um sim em algum momento aí, que vai ser pronto para fazer o upgrade. Vocês dão um sim, né? Terminou de reiniciar... Terminou de atualizar isso aí. Dependendo do termo dos comandinhos. Você pode reiniciar. E aí a gente já passa para o computador. Eu não vou esperar isso acontecer para vocês verem. Porque é meio que inútil. Mas aqui não tem muita informação útil para a configuração. É só seguir os passos que eu estou falando. Quando aparecer um sim ali, confirmar o sim. Quando terminar tudo, fazer outro reboot. E aí a gente passa para o computador. Então, por enquanto, eu já pauso o vídeo aqui também. E já volto lá na interface gráfica dele lá, tá? Bom, galera. Uma vez que a gente terminou de fazer aquele update upgrade lá. O meu deu um probleminha no upgrade. Eu sei. Eu vou explicar para vocês a solução. Só que daqui a pouquinho, tá? Porque ela faz parte da configuração que vai vir a seguir também. Bom. Uma vez que a gente terminou aquilo lá. A gente tem que conectar no nosso Raspberry Pi. Se vocês colocaram uma tela nele, né? Televisão, monitor, o que seja para ver. Ele já vai te dar o IP lá. E você pode conectar. Se vocês não fizeram, vão abrir o modem de vocês, tá? E vão navegar. Opa. Que isso. Vão navegar até o lugar no modem de vocês que está... Os IPs, né? Logados no modem para poder achar. Como cada IP é diferente, é complicado eu dizer para vocês como é que vai fazer em cada IP. Você tem que procurar isso aí sobre o seu próprio fabricante, tá? Mais uma vez que você fez isso, você achou. Ele está aqui, ó. No meu caso, no meu caso, está aqui. O 9268-1140, tá? O Raspberry Pi está aqui. Está no cabo. O meu modem mostra sim. Mas, enfim. Bom. Agora a gente sabe o IP, a gente vai pegar e vai abrir aqui uma outra página e vai digitar aquele IP. 9268-1140. Está ali. Aqui dentro, vamos para o nosso idioma, né? Se tiver português. O usuário é admin e a senha é OpenMediaVault também, tá? Vamos dar um enter para o lugar aqui a primeira vez. E vamos começar a configurar. Lembrando, a senha de root que nós trocamos ali agora há pouco é uma coisa. A senha disso aqui, da GUI, é outra, tá? GUI, né? É outra coisa, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, data e hora. Nós vamos vir aqui. Vamos acertar aqui a nossa data e hora, tá? Deixa eu achar a minha aqui. Vocês vão procurar de vocês, tá? Então vocês têm que procurar de vocês aí. No caso, eu não sei onde é que vai estar, como é que vai estar aqui. Pacífico. Bom, enfim. Tá, uma confusão. Pode deixar esse respeito aqui de uma maneira melhor, mas enfim. Vamos ver se eu fiz aí. Opa! Isso é um Madri da vida aqui. Cadê? Madri. Europe, Madri. Pronto, eu achei o meu. De vocês, vocês vão ter que procurar aí. Escrevendo de pouquinho em pouquinho, igual eu fiz, vocês devem achar, tá? Fiz isso aqui, coloquei o meu servidor. Ou vocês podem ir para o manual também e setar manualmente aqui. Mas olha só, 12h22, aqui é 12h22, 23h, tá certo. A data aqui também tá certa. Hoje é dia 14 de junho de 2019. 14 de junho de 2019, tá certinho aí. Mas já que tá assim, eu vou deixar automático, vou deixar no meu fuso horário e vou mandar guardar aqui. Feito isso, segunda coisa, vamos aplicar. Sim, ele demora um pouquinho. Toda vez que a gente aplicar, vai demorar um pouquinho. Vamos ver aqui em definições gerais. Vamos ver aqui em senha de administrador web, tá? Vamos trocar essa senha também. A gente tem que trocar ela por questão de segurança. Então, eu tô colocando até a mesma que o meu root, tá? Não aconselho fazer isso, mas embora se o meu administrador não tem tanto problema assim, mas vamos guardar aqui. Não fingiu com mais nada, beleza. Vamos começar a configurar aqui. Nesse vídeo eu só vou mostrar a configuração de alguns serviços básicos para poder funcionar acessar ele, tá? E de alguns discos e usuários. Eu não vou passar disso. Nos próximos vídeos vão ser direcionados para cada uma das coisas, das funções que ele vai ter. Bom, galerinha. Feito a troca da senha, agora a gente vai fazer o setup das coisas mais básicas aqui, tá bom? Eu vou setar aqui alguns serviços, alguns discos e usuários, tá? Não vou fazer mais nada nesse vídeo e no próximo vai ser focado já a cada serviço que nós queremos colocar aqui, beleza? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é setar os discos. Eu vim aqui em disques, tá? Aqui eu tenho um detalhe para vocês. Se vocês terem TFS ou FACT, não vai funcionar. Pelo menos não tão facilmente, tá? Então, eu conselho vocês a deixar um disco, uma pendrive que seja dedicada a esse sistema, tá? Porque quem já formatar é para o NXT4. Se você não usa Linux, você não vai ter como abrir isso aí em outro lugar. E eu escolhi essa pendrive só como teste, tá? Só como demonstração. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é vir aqui e vai limpar. Quando você fizer isso aqui, vai formatar a sua pendrive. Vai formatar, vai apagar tudo que tem dentro. Então, se tem alguma coisa dentro, você salva ela antes, tá? Para você não perder. Fechei aqui, porque falou que estava pronto, né? Deu dando lá e falou fechado, tá pronto. E eu vou vir agora aqui em sistema de ficheiro, tá? Essa parte é um pouquinho mais enjoada, ela dá umas travadinhas chatas, mas vamos lá. Eu vou criar um aqui novo agora. Vou vir em selecionar o dispositivo e ele vai me aparecer aquele dispositivo que eu acabei de formatar, tá bom? Vou selecionar a XT4. As que estão aqui, você pode ver que não tem as do Windows, que não tem FFAT ou VFAT ou XFAT, que seja. E, bom, a XT4 é o que eu quero. Pode pôr um rótulo se você quiser. Pode escrever o que você quiser nesse rótulo aqui. Esse aqui é só um nome, tá? Como se fosse o nome da pasta, do HD, coisa e tal. Dá um OK aqui. Pode dar sim. Tá avisando pra você que isso pode demorar um pouco e que isso aqui vai formatar, vai criar as partições, coisa e tal, e tal, e tal. Ou seja, esses dois procedimentos apagaram tudo que tinha no seu pendrive. Trocou o sistema de arquivo dela e tudo mais. Então, vocês tem que ter um pouquinho de cuidado com isso aqui. Se vocês têm algum dado, mais uma vez, salva os dados, tá? Ele apareceu aqui já, SDB1, tá vendo? Já é XT4. Vai demorar um pouquinho que ele vai estar inicializando e depois vai ficar ligado. A gente tem que ver se ele vai montar certinho. Pra saber se ele montou, ele vai aparecer essa barrinha aqui com o utilizado. Então, aqui a gente tem que esperar um pouco até ele resolver tudo isso aqui certinho, beleza? Terminou aqui, pessoal. Ele não vai montar automaticamente, como eu falei aqui, né? Mas tá com a hora aqui ligado, beleza? Então, eu vou clicar nessa partição e vou clicar aqui em montar. Só pra mostrar pra vocês, essa de cima aqui que a gente não mexeu também vai dar montar. Mas essas aqui de cima, elas não vão estar deixando montar. Normalmente, uma outra partição vai deixar desmontar. Essas também não deixam, aqui essa aqui vai deixar desmontar. Mas não façam isso. Essa aqui não deixa pra criar sistema. Obviamente, você não pode desmontar ela. Então, depois que tá feito e você criou, SDB1, né? Vou clicar aqui em montar. Vai demorar um pouquinho também. Aí, montou, tá vendo? 33 MB utilizado dos 8 GB. Agora eu vou vir aqui e vou aplicar e vou dar um sim. Beleza. Tá montado, tudo certinho. Agora eu já vim aqui agora em gestão de diretório de acesso e clicar em utilizador. E vamos adicionar um utilizador. Vamos adicionar um usuário, tá? Vamos aqui adicionar. O nome, vocês podem colocar o que vocês quiserem também. Esse é o nome de quem vai usar. Senha de acesso. Uma senha qualquer. Vocês podem, independente de pra quem vocês estiverem criando, se for uma pessoa que tem menos acesso, uma criança, né? Porque isso que pode ser um servidor de mídia pra você tá vendo um vídeo dentro de casa, seu filho tá usando um tablet celular, um Chromecast, ou o que seja. Clicar isso aqui, ó. Modificar a conta. Não permitir que o utilizador modifique a sua conta. Não trocar a senha nem nenhuma configuração. No nosso caso, eu não vou fazer. Porque não nos importa agora, tá? Grupo. Se esse usuário aqui não pode modificar, também não vai ser ADM, né? Obviamente. Mas é porque é o seguinte. Eu vou fazer da maneira mais fácil. Vocês têm que pensar um pouquinho mais. Nós temos vários grupos aqui, ó. Tá vendo? O grupo users é o que já tá. E no caso desse aqui, que vamos supor é o meu, eu vou colocar como também administrador. E vamos guardar aqui. Guardou. Tá, beleza. Aqui nada não. Guardou, né? Vamos ver aqui em aplicar. Vocês podem criar quantos usuários vocês precisarem, tá? Quando a gente fizer, por exemplo, o NAS, que é um servidor de arquivo, ou fizer o... O media server, você pode ser que você queira ter vários usuários diferentes. Então, você pode criar um pra cada casa, pra cada pessoa na sua casa, etc e tal, tá? Não tem problema, não. Por enquanto, não vai pressionar o privilégio, mas nós voltaremos aqui rapidinho, já, já. Rapidinho. Aqui em grupo, eu acho que não tem nada o que fazer. Não, não tem mesmo, não. Não tem problema, não. É isso mesmo. E aqui em pastas compartilhadas agora. Vamos adicionar uma pasta. O nome da pasta. Vou pôr... Sei lá. Guardar. Qual dispositivo que é que nós queremos colocar naquele storage nosso. O caminho. Vai ser storage barra guardar, né? E vou guardar isso aqui ali. Beleza. Criou uma pastinha. Eu vou vir aqui ver os privilégios dela. Eu vou deixar o Garcia ler e escrever. Nesse momento também, aquela hora que você tem, por exemplo, uma criança, vai ler só leitura apenas, tá? E você tem uma pasta aqui, você quer, por exemplo, eu tenho uma pasta pessoal minha, super secreta. Eu venho aqui, coloco sem acesso pra todo mundo, menos pra mim, obviamente, pra você acessar. Então aqui são as permissões. Tá auto-explicativo, né? Aqui. Apenas leitura, leitura e escrita e tudo mais. E sem acesso. Então vocês podem aí selecionar o que vocês precisam pra cada usuário, segundo cada situação, né? No meu caso aqui, ler e escrever. Ler e escrever quer dizer o quê? Pra quem não sabe. Pode apagar, pode adicionar arquivo, etc e tal. Então se isso aqui é pro Media Server, a maioria pode ser só leitura, leitura apenas, né? Se é pro NAS, cada um só pode ler e escrever na sua própria pasta, porque você não apaga nada de ninguém. E se você quiser que, por exemplo, um usuário veja a pasta do outro, mas não modifique, você põe apenas a leitura naquela pasta. Então aqui você pode adicionar várias pastas diferentes e cada pasta vai ter um tipo de privilégio pra cada usuário. É chato, mas é assim que se faz, não tem outro jeito, tá? Isso aqui também é o lugar onde você mais tem que gastar tempo pra organizar, tá? Terminei tudo, eu vou aplicar aqui, vou dar um sim. Como sempre. Essa parte que é a parte mais crítica, mal configurado, pode causar problemas aí de arquivos sumidos, que não funcionaram direito, etc e tal. Agora vamos aqui em serviços. Primeiro serviço eu vou ativar o FTP. Vou dar um ativado aqui. Eu não quero mudar nada disso aqui, mas podem mudar a porta e o máximo de clientes. Eu já vou explicar algumas coisinhas aqui, tá? Eu vou deixar por mim o Permite Login Root, que é permitir que o Root faça login por FTP, tá? Não vou ativar a restrição de banda, não vou mexer em mais nada aqui. Só que aqui em cima eu tenho um detalhe pra vocês. Se vocês tem muitas pessoas na casa usando, no caso de clientes aqui, não é nem pessoa, mas sim dispositivo. Por exemplo, eu tenho um tablet no celular, dois. Minha esposa tem um tablet no celular, quatro. Meu filho tem um tablet, cinco. E se eu tenho um computador e minha esposa outros, sete. Eu teria sete clientes. Só que vocês tem que lembrar também que o USB AirPi não tem... Embora eu tenha uma porta gigabit na rede, e o memória também é gigabit, ele não tem tanta potência de processamento, nem memória RAM. E nem tem uma velocidade muito alta pelos armazenamentos deles, tá? Nas USBs, etc e tal. Então, se você pôr muito cliente em todos os comentários de uma vez, essa velocidade vai diminuir por causa de um gargalo lá na frente. Tá? Então, isso aqui tem que ser um número... Um lugar legal. Que não seja muito os poucos de uma vez. Mas nem todo mundo junto, senão o negócio também não funciona, tá? Aqui você... Não tem nada pra mexer, aqui também não. Aqui também não. Bom. Aqui, partilhas. O que é esse partilhas? Que eu não sei. Ah, pastas compartilhadas. Aqui que eu traduzi o mal. Você vai vir aqui e falar aonde que você vem com o FTP Connect, tá? E então você vem aqui no último final, seleciona aqui. Você pode adicionar também uma pasta se você quiser. Uma pasta nova só para o pré-STP. Tá aqui o dispositivo, tá? No caso, eu teria que criar uma pasta também pra isso. Então, eu seleciono o Storage. Aí eu ponho, por exemplo, FTP. Se eu quiser escrever uma pasta nova só para o FTP. E beleza. Permissões, administrador lê e escreve, utilizadores lê e escrevem e outros lêem, tá? Então, utilizadores e administradores podem lê e escrever. Ou todos lê e escrevem. Você pode ver a permissão que vocês acham ideal para vocês aí. Eu vou deixar aqui, no caso, para todos lêem. Para mim, tem problema na crise que não vou usar ele. Ah, e posso escrever o nome que eu quiser aqui. Por exemplo, FTP. E posso guardar, tá? Então, agora eu coloquei aqui. Ó, já apareceu duas pastinhas. Eu vou pôr o FTP e vou guardar. E no final das contas, eu vou fazer tudo isso aqui. Eu vou vir aqui, vou aplicar e vou salvar. Só um detalhe. Configuramos o FTP. E nós criamos uma pasta nova para o FTP. Embora você possa fazer só no final, eu vou fazer uma vez para cada um para vocês aprenderem, tá? Para ficar bem fixado. Se eu criar uma pasta nova, eu quero vir aqui em privilégio. Tá vendo, FTP? Eu também quero leitura escrita para o meu usuário. Se eu quiser para algum outro, para algum outro, para alguma outra eu vou dando aqui também. Mas o meu usuário, eu também quero leitura escrita para esse Garcia, né? Não só da pasta guardar, que seria um NAS, mas um FTP também. Então, eu vou vir aqui guardar. Agora, vamos vir aqui SMB, que é Samba, tá? Isso aqui é para o Windows acessar. Nós vamos ativar também. Workgroup, o grupo certo. Acho que não temos nenhuma configuração aqui, além disso. Por exemplo, aqui eu poderia criar também outra pasta, igual eu fiz lá em cima e tal, não sei o quê. Mas eu vou meter aqui no FTP logo uma vez. Porque no caso, para mim, não faz a diferença. Seria, vamos dizer assim, coisa que as pessoas estão colocando dentro do servidor ali manualmente, né? Que seria usando o FTP, ou usando o Windows e tudo mais. Público, não. Eu posso permitir convidados, ou apenas convidados, ou vai ser privado. Eu vou deixar aqui, permite convidados. Mas o legal é que não seja público, tá? Apenas leitura? Não, que eu quero escrever. Pesquisável? Sim, pode ser pesquisável. Se você não quer que pesquise aqui, que seja uma coisa que está na sua rede, mas que ninguém fique vendo, aparecendo. Desativa aqui. Herdar permissões. Não precisa mudar. Reciclagem, não, não, não. Escuder o ficheiro do bão, não, não, não. Acho que é só. E guarda, tá? E adicionamos uma pasta aqui no FTP também. Se fosse uma pasta nova, eu teria que vir nos usuários de novo e adicionar as pastas. Essa parte do começo é um pouco chata, pessoal. Mas é porque é o seguinte. Quanto mais bem organizado for aqui, melhor as coisas vão funcionar. E mais organizadinhas vão estar em pastas lá no seu servidor, tá? Então eu vou vir aqui em aplicar também. Sim. Ativamos o Samba. E por fim, a gente vai ativar o SSH. Pra quem tem Apple, pode vir aqui ativar o Apple também, mas eu não tenho o Apple, então pra mim não tem como eu testar. E no final, o SSH aqui. Tá ativo. O que a gente vai vir aqui fazer é permitir o login root, tá? Agora que a gente fez isso aí, se quiser mudar a porta também tá aqui, eu vou guardar aqui. Pronto, guardei. E vão aplicar e salvar. Sim. Bom, vamos agora pro problema. Quem quiser usar FTP no Windows, eu vou deixar o link do PUT, tá? É um servidor FTP, não é muito difícil de mexer. Você vai ter um lugar pra pôr IP, um lugar pra colocar a porta. A porta pode deixar em branco. Mas pra quem tá usando Linux, 192681140, né? É assim que se faz. Vamos voltar aqui. SSH root, arroba IP. Ele vai me perguntar se eu quero acertar a chave. Sim, eu quero. Tá, não sei o que. Pode password. Password, como a gente já mudou, é o que a gente colocou lá. Mas pra quem ainda não mudou, é... Open Media Vault, tá? Entrei aqui. E lembra que quando a gente deu o sudo... Opa, não precisa de sudo aqui, não. APT GET UPDATE, ele deu certo. A gente foi dar o upgrade, ele deu certo. Mas eu problemei em alguns pacotes, né? Eu vou mostrar pra vocês a solução agora. A questão tinha uma chave lá do repositório que tava errada, tá? Então vocês vão usar esse comando aqui. Eu vou pôr na descrição pra vocês. Opa. Eu copiei o comando, eu copiei errado. Esse comando aqui. Eu vou pôr na descrição pra vocês. E quando vocês usarem ele, o upgrade vai funcionar. Eu não vou fazer agora pra gente não perder muito tempo, tá? Mas enfim, no final das contas, quando terminar, você pode dar o sudo upgrade também. Puxa upgrade aqui se quiser. Bom, galera, eu meio que não peguei isso na câmera. Eu esqueci de gravar pra vocês. Desculpa, eu fui um lápis aqui. Nesse ponto aqui, ó, o update parou, tá? Por que que ele parou? Ele tava me perguntando sobre... Uma coisa. Ele falou que foi modificado o script desde a instalação do Open Media Vault, tá? E... Enfim, ele queria saber no final da sua instalação se eu queria instalar o pacote de manutenção, o pacote de manutenção da versão, ou se eu queria manter o que tá instalado ainda. O default tá aqui, ó. O default igual a não. Eu só digo um enter e pronto. E aí ele me disse, depois em algum outro... Vai aparecer uma telinha azul. A gente dá um ok. Ele me disse pra usar esse comando aqui, tá? Então eu vou aqui dar esse comando. Isso pode ser feito, pessoal, tanto por SSH, como eu mostrei pra vocês, ou pelo próprio... com teclado no próprio monitor, tá? Isso não tem muita diferença. Tudo isso que eu tô fazendo no SSH, tá? Eu não sei se eu comentei isso mais cedo, mas... Enfim. Então a gente aqui usou aquele comandinho da chave lá, né? Cadê? Aqui o... Esse aqui. E depois deu o upgrade, que tinha que dar upgrade. E aí, bom, começou isso tudo. Eu acho que eu não peguei o upgrade também na tela, mas é porque isso é uma coisa que a gente já tinha feito antes, né? Só ficou dois pacotes pra você instalar. Porque... Bom, a gente já tinha feito antes, e já sabem como é que faz. Então, se vocês conseguirem no SSH, usa aquela chave da upgrade. Todos esses comandos aqui, eu vou deixar... Aliás, todos não. Só aquele da chave, que é maior. Eu vou deixar na descrição. O upgrade é simples, né? De se inscrever. E vocês podem inscrever vocês mesmos aí. Bom, eu vou cortar o vídeo também aqui agora, que se for só pra terminar a instalação, não tem problema. Depois de terminar, eu vou reiniciar ele, e vamos lá olhar o nosso FTP, nosso Samba. E, bom, o SSH já tá mexendo nesse SSH, sabe que funcionou. E a gente encerra o filme, tá? O vídeo. Mas, enfim. A parte de configuração básica já tá pronta, já tá funcionando. Tá? Aí agora, a gente também pode vir aqui e abrir o... Tanto o FTP... Vamos mostrar aqui como é que é. Baixando o Parisilla, que também funciona pra Windows e é idêntico. Opa, 2.1, 1.140. O nosso usuário lá que a gente criou. E nossa senha. Bom, galera. Reiniciei aqui, tá? Eu já tinha aqui na parada última tela que a gente tava mexendo, que era o SSH. Só uma dica aqui. Eu não lembro como é que foi que eu fiz. Se eu cheguei a fazer tudo certo, é o seguinte. Depois que ativar aqui e guardar, ele vai demorar uns... Alguns segundinhos, vai aparecer, por exemplo... Deixa eu ver aqui. Por exemplo, MFS. Eu vou ativar e vou guardar. E vai aparecer isso aqui, ó. Se você não clicar em aplicar, ele não vai salvar, tá? Então, eu não me lembro se eu fiz lá. Mas tem que clicar em aplicar. Depois que você ativa o FTP, depois você ativa o Samba, depois você ativa o SSH, tá? Os três. Aí depois disso, pode vir aqui, ó. Em dashboard, né? Em diagnóstico, dashboard, pra ver. Aqui, você vai te mostrar quais são os serviços que estão ativos e executando, tá? Então, por exemplo... Não dá pra aumentar, não. Aqui nós temos aqui o FTP ou o Samba SSH ativos e executando, tá? Então, nesse momento, a gente vai abrir o FileZilla. Também tem pro Windows. Eu deixo na descrição os links pra vocês. Vamos por o nosso IP. O nosso usuário que a gente criou, ou seja, se tiver mais um usuário, cada um com o seu usuário, a senha e vamos dar um Enter. Aquela pasta FTP que a gente criou, tá aqui, ó. Tá aí, bonitinha, tá? Você pode vir aqui e colocar o que você quiser dentro dela. Por exemplo, eu vou pôr... Sei lá. Pôr esse arquivo, não sei o que que é. Transferiu. Tá aí, terminou, transferiu. Eu vou... A panela ia voltar, tá? Eu vou apagar. Assim, pronto. Então, o FTP funcionou perfeitamente. Vou deixar breve pra explicar pra vocês por que disso daqui a pouco também. E por Samba. Se você tá usando Windows, é só ir lá no meu computador e redes e vai achar. Aqui no Linux... Aliás, o Windows também tem outra maneira. Apertar o Windows R. Vai aparecer aquela caixinha de Run, né? Aí você vai... Deixa eu só escrever aqui pra vocês verem como é que é. Por exemplo, você vai editar lá. Barra invertida duas vezes e o IP. 1681140. Lógico que você tem que tocar o IP, né, pessoal? E vai dar um Enter lá. E ele vai pedir... Vai aparecer a pasta e vai pedir pra você autenticar. Assim como aqui. No Linux SMB, dois pontos, barra, barra. Barra normal nesse caso. E o IP também. Ele vai abrir. Assim como quando eu clicar na pasta no Windows Unidos, ele vai pedir a autenticação, tá? Vou pôr também a minha pasta aqui. Ou seja, nesse momento aqui, pessoal... Deixa eu mostrar. Não tem nada ainda na pasta. Tô dentro do FTP já. Nesses dois casos aqui, as pastas que eu puder ver, que tiver somente leitura, que não tiver oculta... Quando a gente veio aqui, ó... No usuário... Cadê o usuário? Usuário, usuário. Utilizador. Quando a gente veio aqui no utilizador, em privilégios... Se eu coloquei aqui sem acesso, ele não vai poder nem abrir. Se eu coloquei só leitura, ele só vai poder ver o que tem dentro, no máximo copiar, tá? E se ele tá com leitura escrita, ele pode copiar, apagar, adicionar, fazer o que ele quiser. Mover e tudo mais. Então, bom... Nesse momento, por isso que eu falo pra vocês organizarem. Então, se eu quero, por exemplo, fazer uma pasta de FTP e de samba só pro Garcia... Uma pasta pra menina... Pro menino. Uma pasta pra mulher. São três pastas diferentes. Três usuários diferentes e tudo mais. Os privilégios diferentes pra cada um deles, né? E aí, quando eu chegar no caso do FTP aqui, vai aparecer todas elas. Ou... Eu acho que se não tiver acesso, nem aparece. Mas se aparece, também não vai poder abrir. Não vai nem poder acessar. E no caso aqui do samba, exatamente igual. Então, aí, nesses pontos aqui, você vai abrir sua própria pasta. Copia o que você quer pra dentro, tá? Tem FTP pra celular também. Então, vocês podem ficar tranquilos. Eu acho que o FTP é uma opção muito melhor sobre o samba, no seguinte sentido. O FTP do Linux, do Windows e do celular, Você pode baixar o programinho de FTP e usar perfeitamente bem. O Windows e Linux, inclusive, pode usar o próprio FileZilla pros dois. Pro celular... Pro Android, eu não tenho certeza se existe FileZilla. Mas eu imagino que sim, tá? E... O samba, não. O samba é só pro Windows e Linux, né? Eu acho que pro celular é um pouco mais complicado, mas é possível. Ou se é complicado, os FTP. Então, bom, pessoal. A gente já ativou o serviço. Já viu aqui a dashboard pra vocês verificarem algumas coisas, tá? Aqui, por exemplo, os de memória RAM. A gente tem 1GB. O CPU. Ele não tá fazendo nada, tá ocioso. É... A versão de Linux e tudo mais, enfim. É... De kernel. E tá tudo aqui. Se for uma acesso a gente precisa. Então, temos aí configurado mais ou menos o Outer Media Vault. Vamos ver a parte básica. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Eu espero ter ajudado vocês. Agora em diante, de acordo com o que você quer, se é um servidor de arquivos, se é um media server, ou se é um transmission, que é um servidor de torrente, né? Vocês vão se direcionar pros vídeos específicos aí. E eu espero ter ajudado vocês a arrumar o Open Media Vault. Eu tive essa dificuldade do começo pra começar a configurar, porque não tava funcionando essa GUI aqui, né? E tudo mais. E depois não tava... Depois eu consegui logar pelo... Direto. Não tava conseguindo fazer o update. Resolvemos todos os problemas. E... Espero que vocês tenham conseguido resolver o de vocês também. Que tenha ajudado vocês, pessoal. E até a próxima. Se inscreva no canal e ative o sininhozinho de notificação. Se você gostou do vídeo, deixa um like. Se não gostou, deixa um dislike. Tem alguma dúvida ou sugestão, pode deixar um comentário pra gente. Não se esqueça de verificar as nossas redes sociais. E também o nosso site. Temos todos os conteúdos disponibilizados em PDF para download. Temos todos os conteúdos.